Ei, mas basta-te! Todos querem chegar a tempo. O que é que tu sabes que nós não sabemos? É hora de cantar os parabéns ao Canal Panda! Anda, turboleta! As surpresas já estão preparadas! E na companhia de todos... Os amigos! Sim! Vamos superar as velas com muita alegria! Eu estou tão feliz que me apetece cantar! Parabéns, Canal Panda! Hoje, a partir das 7 horas... Canal Panda é fixe!